Foram longos meses, distante do mar, por quase dois anos, senti-me prisioneira de uma pandemia que parecia não ter fim. Dias difíceis, a realidade era cruel. Vi amigos partindo sem nenhuma despedida. Foram muitas pegas. Muitas vezes me perguntei se conseguiria novamente ver o mar. Agora estou aqui, diante de tanta beleza, pisando na areia, ouvindo o som das suas ondas, que para mim é como se fosse canção de minado. E finalmente vou me banhar nas suas águas. Só me resta agradecer.